Rapaziada, coloquei a câmera gravando aqui agora, mano, porque hoje a Natália não vai dormir aqui em casa, eu tô dormindo na Manzão da Lagoa totalmente sozinho, e isso não teria problema se não tivesse acontecido algumas coisas meio bizarras nos últimos dias. Teve um dia que eu tava fazendo um vídeo, mano, reagindo a alguns vídeos, eu tenho certeza que eu vi alguém do lado de fora da janela, tá ligado? Deixa eu abrir aqui pra eu ver, porque olha só, aqui tem uma árvore, tá vendo? É uma árvore aqui na frente, aqui de baixo já é o quintal, tá ligado? Que isso? Tem alguém ali, tem alguém aqui embaixo, quem que é? Mano, tem alguém ali, eu vou lá, eu vou lá, tem alguém ali, eu vi, tem alguém ali, vocês viram também? Eu não sei se deu pra pegar na gravação, mano, tem alguém no jardim aqui de casa. Te veram outras vezes também que apareceram coisas bizarras quando eu tava reagindo, que eu vi só depois quando vocês comentaram, e aí eu fui ver a gravação do vídeo. O que? Ô, 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 para com isso! Pera aí, tá falhando a luz aqui, rapaziada, tá falhando a luz aqui. Gente! Ô, amor! Amor, o que que tá acontecendo? Eita, apagou. Calma aí, beleza, tá funcionando? Tá. Gente, tive que ligar a luz aqui agora. Eu acho que deu problema na luz aqui de casa, tá ligado? E sério, foi no pior momento, porque foi na hora que eu li o negócio do vídeo, a luz simplesmente apagou. Fora as diversas outras vezes que, sei lá, coisas bizarras aconteceram aqui na Mansão da Lagoa, e enfim, eu não quero nem ficar lembrando disso, então, como eu vou dormir sozinho, eu resolvi deixar essa câmera ligada e eu nem sei se eu vou postar esse vídeo, porque pode ser que seja só um vídeo de eu dormindo normalmente. Mas enfim, se esse vídeo tivesse sido postado é porque alguma coisa muito bizarra aconteceu. Boa noite, até amanhã, tomara que nada aconteça. Ai, que sonho? Ai, que sonho? Ai, que sonho? Ai, ai. Ai, que sonho? Ai, que sonho? Ai, que sonho? Amém. A impressão minha é que a mochila caiu. Não dá nem ventana. Aí eu coloquei a mão na boca. Está gravando ainda? É. Tá. Está gravando ainda. Tá 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 gravando ainda. Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? Mano, aquela porta bateu. Aquela porta bateu. Não, vou ter que tirar a câmera daqui. Pera aí. Rapaziada, não sei se estão me vendo. Tá gravando. Deixa eu ligar uma luz. Eu ouvi o barulho da porta batendo, mano. Mano, que susto que eu tomei. Tem alguém aí? Mano, como que essa porta bateu se ela já tava fechada, mano? Oi? Alguém aqui? O problema é que tá vazio, mano. Não tem ninguém aqui. Alô? Se tiver alguém aqui, já fala, hein. Eu vou ouvir bater na porta do meu quarto. Alô? Mano, não tem ninguém pra cá. Rua vazia, meio da madrugada. Tem alguém por aí? Sério, mano? Isso não é normal, velho. Mano, eu queria muito a Natália aqui comigo agora, velho. Sério. Será que às vezes a porta não abriu por causa de vento, uma corrente de vento, e depois bateu? Pode ser. Inclusive, eu lembro da mochila também ter caído, mano. Aquela mochila ali, ó. Ou seja, se ela caiu, pode ser a mesma corrente de vento que fez a porta abrir, né? Até porque, olha ali, a janela ficou aberta, mano. Pior que eu lembro de ter fechado essa janela, mano. E fechada a cortina ainda. Mas enfim, força do hábito, né? Às vezes eu acho que fechei, mas não deixei fechado. Enfim, mano. Eu vou dormir agora. E, sinceramente, amanhã eu vejo essa gravação. Eu vou conseguir ver se realmente foi vento mesmo, ou se foi alguma outra coisa mais bizarra. E, sinceramente, amanhã eu vejo essa gravação.